Porque tem gente que aproveita para fazer malandragem, é óbvio, né? Sempre tem um malandro. Então, eles estão ali regulando isso. Que tipo de malandragem? É o malandro dinheiro dos outros. Já ouviu falar em pirâmide financeira? Por exemplo? Pirâmide financeira tinha aquela pirâmide financeira das antigas, que era ali... Um bagulho mais do barzinho, do barzinho ali. Exatamente, você... Não, e aí tem gente que montou isso com investimento. Entendi, caralho. Eu lembro de uma época que eu estava no quartel, e aí os moleques falaram assim, caralho, já viu esse bagulho aqui? Esse bagulho aqui é maneiro. Eu peguei, sei lá, 50 reais aí, ó. Bodei aqui para o cara, o que acontece? Aí eu volto para mim e aí 200. Aí ele falou, caralho, maneiro esse bagulho aí. Exato. Mas como é que pode essa porra de dinheiro da cria e tal? Aí ele, cara, sei lá como é que pode. Só vai, está entrando cheque. Aí o primeiro mês entra, o segundo mês entra, o terceiro mês entra, ele põe mais dinheiro, aí não entra mais. É isso, é isso. E esse esquema Ponzi aconteceu várias vezes na história e as pessoas continuam, às vezes a pessoa é influente em algum lugar, ela continua falando, olha, eu consigo te garantir, sei lá, 3% ao mês, 8% ao mês, 10% ao mês. As pessoas falam assim, olha, cara, esse dinheiro, você garante? O cara, garanto. E aí manda transferência bancária para o cara, e o cara rouba todo mundo. Não teve um cara aí que se fudeu, ou na verdade se fudeu foram os investidores, mas o cara perdeu, tipo, 30 milhões de reais. É isso, dos investidores. Quem foi isso, cara? Você sabe, está por dentro dessa história? Cara, eu não lembro o nome dele, foi um caso até no Rio. Tinha que ser carioca. Super influente na comunidade judaica no Rio. E ele conseguiu, na base da influência, conhecer as pessoas, muitos jogadores de futebol envolvidos. Então você vê que, assim, quando você não pode, o seu dinheiro é um negócio que você trabalhou a vida inteira. Existem pessoas que falam assim, toma aí. Isso é muito perigoso, correto? Então, algumas pessoas fizeram isso, e cara, teve um malandro. E o malandro, quando ele está no meio do esquema, ele não tem o que fazer. Se ele parar, a roda para. Sim. Então o negócio vai ficando maior, 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 porque a sede de manter o negócio funcionando é maior do que os motivos para parar. E aí a CVM é um órgão que ajuda a impedir esse tipo de malandragem. Exato. Exatamente. Pelo menos é o propósito original dele. Então a CVM funciona legal, na sua opinião? Funciona, 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 funciona. É óbvio que o regulador, ele tem um viés mais protecionista, ele está lhe protegendo. Então talvez você queira uma inovação, você queira fazer algo novo, como esse da BDR. Ah lá, a sua opinião é que deveria ter acontecido há dois meses como aconteceu. Não, deveria ter acontecido há muito mais tempo. Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Na minha visão há muito mais tempo. Mas também existem os anseios e receios de quais negócios podem ser criados nesse negócio aqui. E a CVM está tentando proteger com que aquilo não saia do controle. Eu tenho a impressão que todos esses grupos são capturados por outros grupos privativos e são usados por esses grupos privativos pelo interesse dele. Então eu tenho a impressão que o 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 que Obrigado.